Venha participar da Semana de Pentecostes 2022 Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, ainda estamos vivendo esse tempo difícil Dois anos de notícias más, notícia de morte, de desespero e agora de guerra E o Senhor está nos dando essa grande oportunidade de celebrar a festa de Pentecostes Como sempre a gente celebrou, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita oração Com muita fusão do Espírito Santo, renovando a nossa fé, a nossa esperança Renovando a nossa alegria de ser cristão, de ser católico Renovando essa vida do Espírito Santo na nossa vida Como diz o Senhor, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas E nós queremos ser testemunhas de Jesus Cristo em Brasília, no Brasil e no mundo O que devo fazer, para ser a vida eterna O que devo fazer, Senhor, para o Seu alcançar